Clássicos para todos, uma sequência selecionada com as maiores obras musicais da história. Francisco Mignone nasceu no Brasil em 1897. Filho de um flautista italiano, Mignone começou a se apresentar em público aos 13 anos tocando o mesmo instrumento de seu pai. Francisco Mignone estudou no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, onde foi colega do poeta Mário de Andrade. O escritor o convenceu a participar do movimento nacionalista, corrente que valorizava ritmos e temas folclóricos do Brasil. Mignone nos deixou um vasto repertório musical, que inclui obras para orquestra e piano, Suas conhecidas falsas de esquina, escritas no estilo seresteiro, são algumas das mais belas páginas da música brasileira. Eu sou o professor Renato Simões, do curso técnico em Instrumento Musical do Colégio Pedro II, E você ouviu aqui, na Rádio ERG, clássicos para todos.